e eu me lembro que faz muitos anos isso, 90 e poucos, e eu me lembro que tinha umas ruas estreitas perto da faculdade, eram umas ruas meias, porque a cidade é muito antiga, né? É, a cidade é muito antiga. A maioria das cidades em Portugal, as ruas são bem estreitas, onde tem uma parte histórica. Me lembra muito o Rio de Janeiro e Minas. A gente já está no PACE. Me lembra muito o Rio de Janeiro e Minas, porque Lisboa me lembrou muito o Rio de Janeiro. Muitas cidades, muitas ruas do Rio. Mas a gente está no PACE. Oi, diga. Lisboa me lembra muito Salvador também. Bom, porque tem muito alto e baixo, né? Sobe e desce. Eu pegava o trem e... Deixa eu procurar aqui o grupo para dar uma boa noite para o povo e a gente dar uma boa noite para o grupo. Eu me lembro que eu pegava o trem e eu ficava apavorada. Olha que eu sou acostumada a pegar ônibus no Rio de Janeiro, que se você não segurar, você sai pela janela. Mas o trem fazia umas curvas que parecia que ele ia bater muito próxima dos prédios, porque as ruas eram muito estreitas. Sim, sim. Eu vou compartilhar, então, já, Kiko. primeiro vamos dar uma boa noite para o povo. Sim, claro. Aí, se você tiver alguma coisa para compartilhar, você me diz o que é e a gente encaixa na conversa. pode ver. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Vamos lá ver. Dá uma boa noite aqui para o pessoal, para o Admilson, para a Cleia, para a Simônia, para a Cristina. Gente, vão compartilhando, para a gente ter bastante gente aqui, uma conversa muito legal. Eu hoje tenho o prazer de estar aqui com o Robson Lemos, que vai fazer, eu acho que, quase um ano que eu não falo com ele, talvez um pouquinho mais. eu já não me lembro quando ele saiu daqui, mas ele vai contar tudo para a gente hoje. A Rogéria chegou aqui. Boa noite, Rogéria. Robson, aí, madrugada para você, né? Quase. Quase não, sim, madrugada. São 1h35 da manhã aqui. Ou seja, já é quarta-feira. Sim. Já é quarta-feira aqui. Você é notívago, né, meu querido? Sim. Minha energia vital está toda noite, é incrível. Quando é de manhã, eu sou melancólico e tudo é muito mais lento, mas a noite é fantástica. Eu amo a noite. Eu amo a noite também, mas eu gosto muito de acordar cedo. É um problema que eu acabo dormindo quatro horas, quatro horas e meia, porque eu gosto de acordar cedo. Eu fico com pena de estar dormindo. Eu tenho pena de dormir, eu dizia assim para a mamãe. Quando a mamãe reclamava, eu dizia para ela assim, eu já vou dormir o resto da minha vida. Quando eu morrer, não quero dormir, não. Gente, é um prazer estar aqui com o Robson, que vocês, muitos de vocês conhecem o Robson. Trabalhou tantos anos na MAPS, como educador de saúde, como agente de saúde. O Robson é ator, é teatrólogo, fez muita live aqui com a gente, cozinhava ali num canto ali de Summerville, fazia um vatapá que você fazia, não era vatapá? Fazia carajé, fazia um monte de pratos. Era, pois é. Aí, um dia eu procurei o Robson e me disseram assim, foi para Portugal. Quando é que ele volta? Não, não volta, não. Como é que foi isso, Robson? Dá uma boa noite. Boa noite, então. Boa noite a todos. Está sendo um prazer, como sempre, bater esse papo ótimo com a Heloísa. E está um pouquinho ainda, porque assim, eu saio de Boston, mas Boston não saiu de mim. É interessante assim, que aqui em Portugal, aonde eu vou, as pessoas perguntam, e o Brasil? Eu não sei dizer, porque foram quase duas décadas da minha vida e eu cheguei nos Estados Unidos com 20 e poucos anos. Então, assim, tudo que eu tenho para contar é dos Estados Unidos. As pessoas ficam assim, poxa, mas... Não, desculpa, não tem muito o que contar do Brasil, por conta de que nas minhas últimas duas décadas, que é muito tempo, tem muita história, acaba que assim, eu tenho agora, digamos assim, eu sou um brasileiro americano, praticamente. Sim. Mas eu queria falar, na verdade, eu não falei isso para ninguém ainda, e é doloroso falar, mas eu preciso falar que assim, a minha saída dos Estados Unidos foi muito dolorosa. Foi muito mais difícil sair dos Estados Unidos do que ter saído do Brasil. Porque assim, quando eu saí do Brasil, eu era muito jovem, eu não sabia o porquê nem como eu estava indo, eu estava, assim, no auge da minha juventude, enfim, aquela coisa toda. A história dos Estados Unidos, assim, eu não consegui me legalizar nos Estados Unidos, né? Então, assim, o fato de viver indocumentado por muito tempo e ter o potencial que eu tenho me frustrava muito. Ah, imagina. Eu me lembro, por exemplo, assim, eu tinha uma vida maravilhosa nos Estados Unidos, eu tinha um bom emprego, eu ganhava bem, eu era renomado, assim, as pessoas dos Estados Unidos me conheciam de Boston a Flórida, né? Assim, o país inteiro na área de mídia, de arte. Só que acontece, em mim, batia uma dor enorme, que era assim, eu estou preso, eu não posso sair. E isso foi me deteriorando, me deteriorando. e, às vezes, eu conversava isso com amigos, os amigos ficavam irritados. Você não pode mais sair daqui, você é patrimônio histórico dos brasileiros aqui, você não pode. Até que Jean, Jean Wyllys, esteve em Boston, Jean Wyllys é meu amigo de adolescência em Salvador. Ah, que legal. E, assim, o tempo que ele passou em Boston foi um tempo que nós dois retomamos muito a nossa amizade. Eu me lembro, inclusive, quando o Lula foi solto, ele estava na minha casa comi na Carajé. Então, a gente, assim, celebrou isso junto. E ele falava assim, Robson, é um desperdício o potencial que você tem estar preso, né? Sim. E acabou que eu acabei decidindo, assim, olha, sair dos Estados Unidos também para ir para o Brasil ou para não fazer nada não vale a pena. E aí eu comecei a procurar escola. Eu não sei porquê, acabei olhando Coimbra. E aí tinha cursos muito interessantes, que é até uma outra coisa assim. Estados Unidos é maravilhoso, eu não tenho nada que reclamar, só agradecer. Mas a questão da educação nos Estados Unidos é muito cara, né? Claro, com certeza. E aí, assim, eu estou fazendo um curso eu me inscrivi em dois cursos, que foi gastronomia e outro que foi arte e educação. O curso de gastronomia, 3 mil euros por ano e euros e dólares, praticamente, a diferença são centavos, né? E o curso de arte e educação era 1.500 euros por ano, né? Aluguel aqui, eu moro em um apartamento enorme sozinho, no nono andar, vejo a cidade inteira, por 400 euros. Então, assim, o curso de vida em Portugal é, assim, muito, mas muito, muito mais barato do que nos Estados Unidos. E aí, resultado, quando eu cheguei aqui, eu tive que descer de entre gastronomia e teatro. Eu acabei ficando com teatro, porque, assim, era mais barato. E aqui, quanto à imigração, você precisa provar que você tem pelo menos 5, 6, 7 mil euros por ano, mais o valor da universidade. Então, ia ficar muito caro para mim provar para a imigração que eu tenho esse valor, mais o valor da universidade. Enfim, eu acabei optando por arte. Então, assim, voltei a estudar, terminei já o primeiro semestre, né? E, assim, lendo muito, fazendo trabalho de corpo, de dança. Mas, enfim, voltando à questão de Boston, eu não consegui me despedir, porque, assim, teve várias pessoas, amigos, que não conseguiu durante os últimos tempos, não falavam mais comigo. E eu fui ficando... Eu falei, gente, eu não vou aguentar, eu vou adoecer. Foi muito, muito difícil. Porque, assim, imagine, tem pessoas, a maioria dos meus amigos aí, brasileiros, são pessoas que, por exemplo, também estão indocumentadas, então não podem me visitar, né? E, assim, o fato de sair dos Estados Unidos pode ser que eu nunca mais volte. Então, olha o tamanho, olha a gravidade da minha decisão. Mas eu respirei fundo e falei assim, eu preciso respeitar a minha história. Entende? E aí, para respeitar a minha história, às vezes, é preciso sentir dor, né? Eu cheguei aqui em Portugal, desculpa. Não? E eu fui para o hospital, porque eu estava arrasado, entende? O meu corpo estava cheio de bolinhas vermelhas, de tanto estresse, porque foi, assim, um parto. Mas, Rob, me é difícil acreditar que seus amigos deixaram de falar com você porque você tomou essa decisão? Mas, assim, não foi deixou de falar comigo porque estava com raiva, deixou de falar comigo porque não se sentiam confortáveis de dizer tchau. Entende? Entendo. É. E foi assim, então, assim, e eu pedi a todo mundo, gente, não divulgue, não fale que eu vou, está difícil. Aí, assim, por exemplo, Edel Rose fez uma festa na casa dela para cinco amigos e foi cinco horas de choro com Edel Rose. Então, assim, foi os últimos meses, a MEPs, por exemplo, fizeram festa na MEPs para mim, eu fiquei arrasado. no Nibuquite, na prefeitura, fizeram outra festa e eu tentando abafar porque, assim, tem muitos amigos, é muita conexão e foi desgastando, desgastando, desgastando. Eu queria sair a francesa. Entende? Eu entendo perfeitamente porque eu também não gosto de despedida. Não gosto de despedida. Para mim, é um problema grande. E tem essa coisa também, assim, existe uma certa lavagem cerebral das pessoas que moram nos Estados Unidos que, assim, se você sair daqui, você vai passar fome, você vai se arrepender, você não vai poder voltar mais, você vai se dar mal. Eu já ouvi até de amigos meus dizendo assim, você está muito velho para mudar. Até isso eu ouvi, entendeu? Então, assim, foi um ato de coragem, né? Porque Sim. é poder, assim, me adaptar de novo a uma outra situação, a uma outra história, né? Assim, é uma nova... Pode falar, perdão. Não, 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 desculpe. Assim, a decisão foi da noite para o dia, um dia você... Assim, foi a última gota, você acordou e disse, vou mudar. Não foi um ano. Sim, foi um ano. Um ano de preparação. Foi assim, Jean Wyllys, ele me ajudou, de certa forma, a me dar coragem, né? Isso foi uma coisa. A outra coisa foi a seguinte, eu tenho um relacionamento com um homem que é americano, e ele odeia os Estados Unidos, né? E ele dizia assim, você está fazendo o que aqui? E ele foi embora para a Espanha, né? E aí acabou que a gente decidiu junto, assim, eu viria para Portugal para me legalizar, trago ele para Portugal para ele se legalizar também, e ao mesmo tempo, por exemplo, vai à casa comigo, e aí eu consigo também o brincar. Então acabou que... Foi essas duas coisas, foi Jean Wyllys que me incentivou, foi essa coisa desse cansaço de estar num lugar que eu, de certa forma, era preso, e foi também a força de um amor, né? Então, hoje eu estou me abrindo total, viu, Heloísa? Estou me abrindo total para você. Mas eu estou adorando o papo. Agora, me diga uma coisa, e você já se legalizou aí, nesse ano? Ou você está em processo? Eu estou em processo, assim, o brasileiro chega aqui em Portugal e tem três meses, né? São 90 dias, e eu rapidamente consegui um advogado, eu dei toda a minha documentação com o meu advogado, e ele preparou toda a documentação. Então, assim, eu estou esperando o meu cartão de residência chegar, mas, assim, o fato de estar estudando, de ter o vício de estudante e já ter sido entrevistado pela imigração, eu estou legalizado aqui, não tem nada pendente, a não ser o cartão, por conta de que essa coisa da pandemia atrasou tudo, né? Mas eu estou tranquilo já a respeito disso aqui. Quer dizer, você pode trabalhar, fazer tudo, e você consegue trabalhar, estudar, se sustentar razoavelmente? Boa pergunta, que é a respeito dessa questão financeira. Olha só, eu ganhava 700, no mínimo, 700 dólares por semana aí em Boston. Aqui eu estou ganhando 500 por mês, né? Aí o que acontece? No primeiro mês, eu fiquei assim, como é que eu posso dizer? chocado. Gente, eu vou trabalhar um mês para ganhar 500, é sério. Só que assim, eu sempre trabalho naquela coisa, assim, olha, quando a barra pesa, eu pensei, sou ator, o novo personagem é esse, e aí vamos nessa. Então assim, eu tenho um poder de resiliência e de me adaptar às situações muito grande, né? Então o que eu fiz? Eu precisava trabalhar para continuar tendo um income, entendeu? Porque eu não posso, por exemplo, gastar todas as minhas reservas. E foi isso. Eu estudo de dia e de quarta a sexta à noite eu trabalho em um restaurante como chefe e final de semana, entendeu? E aí estou vivendo assim. E agora estou prestes a abrir o meu próprio espaço aqui também, entendeu? Estou com a chave e tudo, estou organizando esse processo. O que você diz abrir seu próprio espaço? É um local de exposição para fazer teatro? não. Não chega a ser um restaurante, porque é bem pequenininho, cabe dez pessoas, mas é assim, é um espaço que vai ser uma certa galeria para o meu namorado, vai expor o quadro, esse quadro que é dele, é pintura, essa parte. Então é um espaço artístico, mas que vai servir bebidas, coquetéis, uma comidinha, entende? Então, por exemplo, montar isso aí em Boston seria dez, vinte anos de trabalho. Daqui em seis meses eu estou podendo fazer, porque é tudo muito barato, entendeu? E o fato que eu domino a língua muito mais, de certa forma, do que aí também, está sendo fácil para mim me adaptar às questões burocráticas, de abrir empresa, de mexer com advogado. Assim, você não estranhou a burocracia portuguesa, que é muito brasileira também, e espanhola, é uma coisa horrível, pesadíssima. Você não estranhou isso, não? Muito. Mas, de novo, vai de novo aquela coisa que eu te disse sobre a coisa do ser ator. Eu falei, olha, eu sei que para ser empresário, que para conseguir alguma coisa na vida eu vou ter que assumir o personagem que é o seguinte, sentar para ligar uma luz, uma eletricidade. Hoje eu fiquei três horas no telefone para ligar a eletricidade do restaurante. Então, eu relaxei, eu tomei o meu chá e deixei a coisa acontecer, ficava na musiquinha e toda hora chegava, entendeu? Porque, assim, é parte da vida, né? Então, quando a gente fica frustrado, é quando a gente não está preparado para etapas na vida. Então, agora eu estou preparado, assim, para montar um negócio e ser empresário. Então, assim, todas essas questões burocráticas, que realmente são muitas, muitas, é incrível. Por exemplo, para abrir a conta bancária, eu devo ter assinado 15 papéis. E foi, assim, duas semanas de diálogo com a agência bancária para abrir uma conta. Eu falo, gente, é sério isso? Mas eu estou levando, assim, tudo na esportiva e, te falei, preparado, porque é assim que funciona e é assim que tem que ser. A gente, enquanto imigrante, a gente acaba nos adaptando a todas as situações para sobreviver. Então, eu tive esse ensaio, essa experiência de 20 anos nos Estados Unidos. Então, assim, chegar aqui foi muito mais fácil do que quando eu tinha 20 anos, quando eu estava nos Estados Unidos. Eu não sabia nem o que era social security. Eu cheguei com o visto de estudante nos Estados Unidos. Eu podia ter continuado a estudar. Eu não sabia de nada. As pessoas que estavam comigo falaram, para de estudar e vai trabalhar porque você não é rico. E ali, eu simplesmente fiz isso e perdi uma grande oportunidade na vida que era de estar legalizado estudando, que eu amo a educação. Não fiz, entendeu? Então, assim, enfim, hoje, depois de 20 anos, eu tenho muito mais experiência de chegar no lugar e saber, assim, o que eu posso fazer para ter uma vida melhor e, ao mesmo tempo, também aproveitar todas as oportunidades. Verdade. Parece que aqui tem alguns comentários. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem é que está aqui comentando? Está aqui. Rosa está aqui. Raquel. Dalvete. A Kátia. A Beneir. Eduardo. O Admilson está dizendo. Robson, senti essa dor que você sentiu. Minha esposa era indocumentada e resolveu voltar para o Brasil e seguir com a profissão de professora de português e sociologia. Quer dizer, ele voltou para o Brasil com a esposa? Será? A Cleia está dizendo. Você teve muita coragem para tomar essa decisão. A irmã Elisete está aqui. Irmã Elisete. Um beijo para a irmã Elisete. É, um beijo. Saudade dela, que ela estava no Brasil há não sei quanto tempo. Abandonou a gente aqui. Michel está aqui dando boa noite e o Admilson está dizendo. Robson, figura incrível. Não conheço, mas já sou seu fã. Obrigado. É um ato muito corajoso e ser artista em qualquer lugar do mundo é muito difícil. E, quando se é estrangeiro, é ser um herói com a gama ilustre. Assina embaixo. Boa noite, Sibeli. A Cleia está dizendo que a sua experiência é marcante. Eu também acho. Acho incrível. Como é que foi essa mudança daqui para aí? Porque você morava em algum lugar. Você tinha móveis e tal. Como é que você decidiu? Você foi só com uma malinha pequenininha com a roupa? Então, pergunta interessante também. Olha o que aconteceu. Eu doei tudo, você acredita? Eu estou num grupo de bazar aqui em Portugal e as pessoas vendem... Ontem eu estava olhando e tinha uma pessoa vendendo três garfos. Aí isso me dá um medo porque, assim, eu doei meu apartamento inteiro. Três o quê? Garfos. Garfos de comer. Você acredita? Porque, assim, aqui não tem poder aquisitivo, aqui é mínimo. Então, assim, esses dias teve uma mulher que estava vendendo uma par de pegar lixo por um euro. Aí eu fico assim, sério isso? Eu doei tudo. Então, eu conto daqui porque aqui bota tudo na rua. Sim, aqui, exatamente. E aqui em Portugal as pessoas vendem. Vendem qualquer coisa porque, assim, não tem dinheiro. E as pessoas compram? As pessoas compram, Robson? Compram, compram. compram, né? Mas é assim, a diferença é enorme, por exemplo, da questão da abundância financeira ou material, né? que, por exemplo, olha só, eu tinha em média, por exemplo, cinco mil dólares só de material de cozinha. Dos meus shows que eu fazia, eu doei tudo, entendeu? Eu tinha equipamento de som, eu tinha barraquinha, eu tinha coisas de teatro, móveis, cadeira, televisão, sai doando tudo, 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 tudo. Porque eu pensei assim, bom, eu ganhei tudo isso, eu trabalhei, eu juntei e agora é hora de doar. eu trouxe realmente uma linha com roupa e dois sapatos. Então, assim, eu saí livre, leve e solto e com muito amor. Não saí daí com raiva, com ódio, nada negativo com ninguém. Então, foi lindo, entendeu? Foi muito bom. Como foi desembarcar? Você ficou aonde? Você foi direto para Coimbra? Que é outra história que a gente vai contar, mas você foi direto para Coimbra ou você parou em algum lugar? Na casa de Alquim? Exato. Então, assim, o meu parceiro americano, meu namorado americano, ele alugou um Airbnb no centro de Lisboa e me recebeu. E aí foi interessante, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, estou em Salvador, o que é isso? É assim, se você já for no Pelourinho, ele alugou um Airbnb exatamente no Roacil, que é uma parte histórica e havia um tempo negra, porque tem muito africano naquela área. E eu comecei a me arrepiar e falei assim, gente, eu saí dos Estados Unidos e vim parar na Bahia. E aí eu passei duas semanas em Lisboa e aí vim para Coimbra. Quando eu cheguei em Coimbra, nós alugamos um Airbnb num lugar que era um lugar, digamos assim, urbano da cidade que não tinha história. Sabe assim, toda cidade tem a parte histórica e tem a parte urbana nova. Então, como eu não conhecia nada de Coimbra, que eu olhei aquilo que não tinha graça nem irmã, eu comecei a chorar. Me bateu uma dor e eu falei assim, meu Deus, sério que eu fiz isso? Entendeu? Mas aí assim, no dia seguinte eu comecei a andar e quando eu fui ver que eu fui para o centro histórico da cidade, eu falei, nossa, eu moro, por exemplo, eu moro a cinco minutos de uma igreja que ela é mais velha do que o Brasil. A igreja é de mil trezentos e vinte e poucos e assim, tem acho que um ou dois reis de Portugal enterrados nessa igreja. Então, assim, é muita história, né? É muita história Coimbra. E o fato de estar estudando e fazendo já um monte de coisa e conectado já com muita coisa, eu já me adaptei totalmente que a cidade, que é a cidade, né? E não é uma cidade muito grande, né, Coimbra? Não. O que é interessante, assim, a nível de gestão política, Portugal não tem estados ou cidades, né? Portugal tem freguesias e distrito. Então, assim, Coimbra, digamos assim, se fosse dizer, é um estado, né? É um estado e onde eu moro, digamos que é a capital desse estado, né? O distrito, eu moro no distrito, entende? E aí tem as freguesias, que são os bairros, Então, é diferente aqui. Não existe prefeitos, existe... Você não vai na prefeitura pedir uma licença, você vai na Câmara, porque é lá que tem os representantes. Então, é tudo totalmente diferente, né? É muito interessante poder aprender essa lógica de uma outra forma. Então, Coimbra, a capital, o distrito que eu moro, moram 150 mil habitantes. E para Portugal, é enorme, porque Portugal é menor que a Bahia. É, mas é muito pequeno. Portugal tem 10 milhões de habitantes, a Bahia tem 15 milhões. Então, a Bahia é 50% maior que Portugal a nível de população, né? Então, é muito interessante entender essa questão demográfica, política de um outro lugar, né? E você, você regularizando sua situação, você poderia votar? Sim. A participação política. Então, coincidentemente, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu descobri que a minha psicóloga da infância, que eu tinha 17, 18 anos, morava aqui, Monalisa Barros. Monalisa Barros, se morasse nos Estados Unidos, seria sua parceira, porque era uma mulher fantástica. Ela tinha uma ONG também, Vitória da Conquista. Enfim, então, ela está morando aqui em Coimbra e ela me passou todos os updates políticos do país e daqui de Coimbra e do que eu podia fazer enquanto imigrante. Resultado. É duas coisas que eu queria falar. Uma é, existe um acordo diplomático entre Portugal e o Brasil, que é a nível de saúde pública, que é um tipo de documento chamado PB4. Então, quando um brasileiro chega aqui, ele pode acessar o Ministério da Saúde no Brasil, entregar alguns documentos e aí, no máximo 30 dias, o governo brasileiro vai enviar um documento chamado PB4 e o brasileiro pode ser tratado em qualquer unidade pública aqui em Portugal através dessa documentação. Então, assim, Portugal oferece ao brasileiro saúde pública gratuita através desse contato SUS e Portugal. Parece que você está contando um conto de carrochinha, carrochinha, como é que você fala? carrochinha, não sei. Carochinha. Carochinha. É. E o outro acordo... O que se paga aqui nos Estados Unidos é ouro, não é? É ouro, exatamente. E o outro acordo, antes que eu me esqueça, é a respeito do... Está vendo? Me esqueci. Não é FGTS? Ah, sim, lembrei, lembrei. Igualdade de direito. É porque eu tenho déficit de exórdia. Então, se eu não for rápido, é a coisa do... Igualdade de direito, que é o seguinte, depois de um ano morando em Portugal, você pode aplicar também para esse título que é Igualdade de Direito. Ou seja, você pode concorrer a qualquer emprego no mesmo nível que um português e você pode ter todos os direitos, inclusive, de votar. Então, daqui a um ano eu vou aplicar. Quer dizer, eu já estou aqui tem seis meses. Então, daqui a mais seis meses eu vou aplicar para esse título e vou poder também votar. Só tem seis meses. Você está aí? Eu achei que tinha um ano. Não, é seis meses. Eu cheguei em junho, final de junho. Uau! E você tem, algumas vezes, passa um pouquinho de saudade daqui ou você acorda e diz assim, não, tomei a decisão certa? Então, olha só, para eu dizer que eu tomei a decisão certa, eu tenho que assumir que eu tenho saudades. Porque, assim, não importa me enganar ou enganar as pessoas, eu morro de saudade o tempo todo, de tudo, da comida diversificada, das pessoas, das amizades, do tráfego, de tudo, entendeu? Tipo assim, é minha vida, sabe? Mas o que acontece, eu não sofro. Por que eu não sofro? Porque eu tenho uma vida já aqui acontecendo e eu não tenho, como você diz, ah, eu estou me arrependido. Não, eu não estou arrependido. É porque eu sou uma pessoa positiva, assim, e resiliente, sabe? Mas eu amo, posso nos Estados Unidos, não posso negar, entendeu? E se eu negasse isso, eu seria um bobão, sabe? Seria bobagem, da minha parte, dizer que eu não tenho saudade de um lugar que eu vivi duas décadas, não é? Uhum, é verdade. É. Mas eu acho muito legal você compartilhar essa sua história, porque ela serve de experiência igual a muita gente, não é? Porque é muito difícil você ser imigrante. muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, e assim, a gente pensa que a gente faz às vezes algumas coisas e que isso não ressoa para outras pessoas. Esses dias, Mônica Libório, você até conhece também, amiga minha, ela está no Brasil, ela falou, você não acredita que eu, legalizado, eu tinha medo de sair dos Estados Unidos. Quando eu vi você deixando tudo e saindo, eu falei, quer saber, estou indo para Pernambuco e vou fazer. Enfim, está super feliz lá. Tem outro amigo meu que está indo para a Itália, saindo dos Estados Unidos também. Então, assim, eu acho que a gente precisa respeitar a nossa história e entender que a gente não pode ser escravo de nada, entendeu? Muito menos do dinheiro dos Estados Unidos. Se você está nos Estados Unidos e está feliz por outros motivos, fique, mas se você está nos Estados Unidos e existe algo pendente e você quer mudar, mude, não tenha medo, porque a gente, quem é brasileiro e nasceu no Brasil tem a opção do Brasil e tem a opção do mundo. Os Estados Unidos não é o centro do universo. Sabe, assim, eu amo, eu tenho a maior vontade de voltar em algum dia se eu puder, mas, assim, eu acho que a gente não pode cultuar ao nível de ficar totalmente alienado a um lugar, principalmente pela questão material financeira, entende? É verdade que os brasileiros vêm para trabalhar muito, não é? e às vezes não consegue juntar, quer dizer, junta, mas perde muito rápido, não é? E aí fica nesse ciclo, assim, não tem dinheiro, aí acaba se marginalizando. Olha, Heloísa, eu tenho, por exemplo, um rapaz que eu conheci aí nos Estados Unidos que eu tirei ele nos últimos meses nos Estados Unidos, eu tirei ele de Dorchester, ele estava viciado em crack, mendigo, eu liguei para a mãe dele e falei, escuta, a senhora quer seu filho de volta, está acontecendo isso e isso, e ela, pelo amor de Deus, eu, graças a Deus, na época eu era o chefe oficial do consulado, eu consegui rapidamente conectar com o consulado, consegui um passaporte para ele rápido, consegui uma passagem aérea, comprei, e hoje a mãe dele manda mensagem para mim, nossa, você, porque eu sei que aquele menino ali, ele teria pouco tempo de vida aí nos Estados Unidos, aliás, o melhor amigo dele morreu de frio em Summerville, porque bebeu muito, caiu em uma casa abandonada e ali ficou e morreu, sabe? Então, assim, existe níveis de imigrantes nos Estados Unidos que precisam ir embora, entendeu? Que é caso de vida e morte, né? Então, assim, eu não estou fazendo uma campanha para as pessoas irem embora dos Estados Unidos, às vezes é lindo, é maravilhoso, eu amo, morei 20 anos, não tem problema nenhum, mas a gente não pode, a gente precisa ser lúcido, a gente não pode criar uma alignação de achar que a gente tem que fazer de tudo para estar no lugar, porque é a potência econômica mundial, sabe? Acho que esse mito tem que cair, sabe? Esse mito tem que cair. Verdade. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Chegou aqui a Amanda, a Neia, a Josiane, a Gislaine, a Rogéria está dizendo Robson maravilhoso, super admirada pela sua decisão, empresta ela, por favor. Estou dizendo que é importante ouvir a sua experiência, porque as pessoas se miram, a Rogéria está dizendo, meu Deus, tudo o que você está falando está correto. E a Miriam Marques está aqui também. Verdade. Robson, qual é a percepção aí, em Portugal, as pessoas com que você convive, os portugueses, as portuguesas, qual é a percepção dos Estados Unidos e qual é a percepção do Brasil? Sim. Quando eu digo que eu vim dos Estados Unidos, as pessoas portuguesas, brasileiros também, elas se riem e falam assim, você está fazendo o que aqui? Você está louco? Sabe? Então, aí eu fico chateado, de certa forma, tipo assim, gente, é sério que existe essa admiração muito grande? Aí o que é interessante? É uma ilusão, existe uma ilusão. Exato, existe. Aí, olha só, foi bom eu ter comparado já um terceiro país, que é a Espanha, que é onde meu namorado mora, em Madrid, e eu vou sempre para Madrid, encontrar com ele, que, por exemplo, a Espanha não cultua os Estados Unidos. Por exemplo, eu não falo muito espanhol, eu falo mais inglês do que espanhol. E aí, assim, eu tenho um problema na Espanha, porque o espanhol se nega a falar inglês, sabe? Sim, é verdade. E não cultua como cultua. O meu namorado e a mãe dele, que é uma advogada de Cambridge, veio para cá, passou duas semanas aqui com a gente, e eles amaram Portugal, sabe por quê? Todo mundo em Portugal fala inglês. E falou assim, é americano, eles amam, eles amam americano. Então, assim, acho que aqui em Portugal existe uma admiração muito grande, ou talvez uma ilusão, a respeito dos Estados Unidos, e que é uma coisa que a Espanha não tem. Então, foi a percepção que eu tive. Quanto à percepção de ser brasileiro para português, é mais difícil, porque, como é que eu posso dizer? Eu não queria, por exemplo, falar da palavra xenofobia, mas, de certa forma, o fato que eu sou artista, que eu enxergo tudo muito rápido, envolvendo, aí vou ver a mídia social, portuguesa, vou ver o TikTok, que é um lixo do mundo, mas ali tem um monte de coisa, né? E aí, o que é que eu percebo? Eu tenho uma amiga portuguesa, e ela me disse assim, a União Europeia, quando começou a desbravar Portugal, que foi isso em 1980, Portugal, a maior parte do país não tinha saneamento básico, não tinha estradas. Então, imagine, por exemplo, quem estava em Lisboa e ia para Bragança, passava o dia inteiro dirigindo. Hoje, você faz isso, talvez, em três horas. Então, o que acontece? De 1980 para agora, são 40 anos. Entende? Então, Portugal é um país que ainda... Como é que eu posso... É muito jovem no sentido da modernidade, da tecnologia, da comunicação. E aí, o que acontece? E também das relações, por exemplo, de conhecer ou de reconhecer o estrangeiro. Entende? Então, quando eu falo de xenofobia, eu não quero chegar e falar assim, olha, o português é xenofóbico. Não é isso. Mas eu quero dizer que Portugal não tem ainda, mesmo, por exemplo, amando essa coisa do americano, mas Portugal talvez ainda não tenha uma experiência com o estrangeiro. Eu vi isso em todos os setores aqui, burocráticos, o setor público, inclusive na minha própria escola, de professores que tinham dificuldade de me entender pelo ser brasileiro e ter, de certa forma, um certo tom de diferença por eu ser brasileiro. E alguns deles, por perceber que eu sou brasileiro americanizado, já me vê de outra forma também e por aí vai. Mas eu não vejo, Heloísa, nada disso como uma coisa, digamos assim, horrenda e que eu tenho que brigar. Sabe? Assim, o meu... Eu, inclusive, fiz um vídeo esses dias a respeito disso, porque eu estava um dia num bar falando com o português. e eu conjuguei um verbo e que ele falou assim, não, você parou de falar português, você está falando brasileiro. Aí ali eu falei para ele, meu querido, eu tive que educadamente dizer para ele, meu querido, olha só, Portugal colonizou nove países e esses nove países não fala cada um... Eu não falo brasileiro, eu falo português. Então, quando você desonra a sua língua, você está desonrando a sua cultura e, no final da história, também no cultura do que você construiu lá fora. Então, sim, eu estou. Mas a língua, ela envolve milhões de questões raciais, étnicas, regionais. Só que em Portugal, por exemplo, existem vários dialetos, vários sotaques que eles morrem de uns dos outros. Por exemplo, o pessoal dos Açores fala quase igual a fala francês. Sim, fala sujinho. Sim, sim. Então, se você não entender isso, você vai acabar... Poxa, aí eu não estou falando português, porque você está restrita ao seu mundo, que é o português que você aprendeu. Então, assim, aí que eu entro na questão de dizer, de certa forma, não é xenofobia, é a falta de experiência com estrangeiro, entende? E porque tem muito pouco tempo que o país se expandiu a nível de estradas, de tecnologia, de comunicação, e tem muito ainda mais para... Eu acho, por exemplo, que o Brasil talvez esteja mais desenvolvido que Portugal em vários níveis. O Brasil tem potência, entende? O Brasil tem corrupção, muita pobreza, violência, mas o Brasil é um país extremamente tecnológico e desenvolvido. Não tem nem comparação. Eu fui a Portugal nos anos 90, não sei, 95, 96, talvez, não me lembro, 94, e eu fiquei espantada porque, por exemplo, choveu um dia e aí tinha uma padaria, eu estava em um apartamento de umas meninas que me hospedaram, que eu fui para um encontro da Unicamp, a Unicamp promoveu um encontro e me convidou para ir fazer uma palestra, participar, e me botaram no apartamento de uma brasileira que morava com uma francesa, e em frente tinha uma padaria, então, todo dia eu ia lá, comprava pão, trazia para casa para as meninas, para mim, choveu, não tinha pão, o pão chegou porque tinha chovido. Aí a menina da padaria disse para mim, choveu, não, está chovendo, quer dizer, eu acho que os portugueses todos sabiam que quando estava chovendo o pão não chegava, eu não sabia. Aí eu fui também pegar o trem para ir para, não foi para Coimbra, foi para Cascais, e aí eu não pude, a máquina não aceitou o meu cartão de crédito e também me foi dito que é porque estava chovendo e quando chove a máquina do cartão de crédito não funciona. Então, eu com a minha ignorância americana, fiquei assim, como que não funciona? Porque acabou que eu me acostumei com as coisas aqui, que funciona com neve, com chuva, com frio, com diabo a quatro, funciona. E aí eu voltei achando que falei, gente, mas Portugal é muito atrasado, o que é isso? Anos de 90. Mas eu voltei a Portugal há poucos anos, agora há três, quatro anos, um ano antes da pandemia, eu acho que foi em 18. Eu voltei a Portugal para uma conferência, fui para o Porto e é outro Portugal. Está bem mais, é outro Portugal, está bem, bem mais adiante, não tem nem comparação. Sim, é. Mas é isso, mas assim, a nível de expansão é muito novo nesse sentido com a, com a, a história da União Europeia. Mas assim, por um outro lado, e um lado, inclusive, bem positivo. O outro lado não morou já, né, Robson? Portugal foi um dos últimos países, eu acho, a entrar na União Europeia. Sim, isso, sim, sim. E outra coisa, por exemplo, o salário mínimo é um dos menores da União Europeia, o salário mínimo que é 700 euros por mês. Então, por exemplo, como não, não circula muito dinheiro, né, também dificulta muito o acesso a muitas coisas. Por exemplo, você vai ver, por exemplo, um jovem de 18, 19 anos brasileiro chega nos Estados Unidos com seis meses trabalhando no Dunkin' Donuts, ele sai, pega um voo, vai para Miami, né? Aqui, às vezes, eu conheço uma pessoa, coisa e tal, ah, vem aqui me ver, a pessoa mora 15 minutos da minha casa, não pode. Por que que não pode? Porque não tem carro, porque não tem condução, porque está sem emprego, né? Então, assim, a questão de não ter dinheiro também afeta muito na questão do desenvolvimento do país, entendeu? E, enfim, faz toda essa parte. Mas tem uma questão que eu acho linda aqui, que assim, Portugal cheira história, né? Ah, com certeza. É muita história. A arquitetura daqui é uma coisa deslumbrante, está aí uma coisa que Portugal e português é muito bom, chama-se arquitetura, né? Os centros históricos são maravilhosos. e tem uma outra coisa interessantíssima que eu captei aqui, que foi a seguinte, quando a gente fala assim do Brasil, ou quem descobriu o Brasil foi português, blá, blá, Portugal, e aí essa é a nossa história. E aí a gente esquece de saber assim, e quem descobriu Portugal? E quem colonizou Portugal? Qual a história que está por trás de Portugal? Eu não sabia. E aí isso foi fantástico, porque assim, existe, por exemplo, duas coisas aqui grandes que são as influências romanas e as influências árabes. Árabes. E olha que lindo. Ou seja, nós temos, na nossa colonização, nós temos pedaços aí de Roma, que é uma coisa muito religiosa, católica, que está muito realmente no Brasil inteiro, e outra que é árabe, que eu nem sabia. Portugal é extremamente árabe e muita coisa. Nome de cidades, nomes de distritos, comidas, arquitetura, é muito rico nessa questão árabe. Os marroquinos, muito mais marroquinos na Espanha do que aqui em Portugal, mas aqui também muito marroquinos. Enfim, é bom você ir para uma cidade. Eu fui em Braga, por exemplo. Sabe o que acontece em Braga? A cada 15 minutos, você ouve um sino tocar. É o lugar que tem mais igreja em Portugal. É uma loucura. uma mais linda que a outra. E é assim, a cada esquina é uma igreja. E não é assim, uma igrejinha, são monumentos de igrejas que você entra, e eu nem sou católico, mas eu entro, eu fico arrepiado, porque, sabe, é uma energia, é muito lindo. Eu fui em Tomar, que é uma cidade que tem aqui, e Tomar tem um convento chamado Convento de Cristo, que foi assim... feito pelos romanos, depois houve várias... A cada 100 anos mudava, mas assim, que coisa maravilhosa. Tem um forno, que esse forno foi feito em 1520, entendeu? Quer dizer, é quase mais velho que o Brasil, um forno de açapão, né? Então, são coisas que você só vai encontrar em Portugal, nessa riqueza histórica. É muito diferente você ir para um país como a Espanha, como Portugal, Holanda, países antiquíssimos, e vir para os países mais novos, Estados Unidos, Brasil, é muito diferente. É muito diferente. Agora, o Brasil, eu me identifiquei demais com o Brasil quando fui para Portugal, muito. A Espanha, não, mas Portugal, sim, muito, muito, muito. mas aqui a história é muito, aqui é muito diferente a história. Aqui eles preservam demais, mas a história é muito recente em termos de séculos, né? Muito recente. Sim, sim, é. E em termos também de arquitetura também, né? Parece que... Muito diferente, não é? Muito, é. Muito diferente. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu acho que tem. Deixa eu ver o pessoal aqui. a Sandra Portinho dizendo, pena que com a minha idade tem que ficar por aqui nos Estados Unidos. A Miriam dizendo, abraço, adorando saber de Portugal. A Sandra disse, você foi para Portugal com trabalho? Ela perdeu. Sandra, você perdeu o início da história. A Miriam disse, mas na Espanha você fala português? Não? Em Madrid? Acho que não. Miriam, como é a reputação dos brasileiros e brasileiras? Essa era uma pergunta. e que bom que é governado pela esquerda. E ela está dizendo educação, saúde e saúde boas e a Juliana chegou aqui. Então, os espanhóis não falam português, não? Nem entendem. Sim, Portugal é muito orgulhoso com a língua deles, essa é a verdade. Eu tentei falar português, me dei mal, tentei falar espanhol, me dei mal, tentei falar inglês, me dei mal. Então, sim, eu tive que enrolar com o que eu tinha. Na Espanha, você está dizendo? Na Espanha, sim. Sim, na Espanha. Sim, não, a Espanha, eles são muito, são muito orgulhosos da cultura deles, da língua, eles realmente não gostam de falar inglês, não. Sim. Tem que falar, arranhar, tentar falar o portunhol, o espanhol. Sim, é, eu tenho um pouco de dificuldade. respondendo a pergunta sobre a coisa da reputação dos brasileiros aqui em Portugal. E da mulher brasileira também. Exatamente, ai, senhor. Ó, a questão é, junta duas coisas negativas, uma é, muitos brasileiros vieram para cá, aí assim, abre conta bancária, aluga apartamento, aí do nada, dá uma depressão, alguma coisa aconteceu e vai embora e não paga nada, ou não fecham as contas. Então, foram vários e vários e vários nessa situação. Outros que praticaram crimes ou fizeram malandragem, de modo que os portugueses, em geral, tentam dar uma chance para aqueles que são muito bons, porque eles percebem que existe uma má reputação do brasileiro aqui. Da mulher brasileira, melhorou muito, mas, há 20 anos atrás, a mulher brasileira aqui em Portugal era a prostituta que tomava o marido da portuguesa. Então, assim, elas sofreram demais com essas questões. E aí, hoje, se melhorou muito a imagem da mulher aqui, mas ainda existe, assim, aquela coisa, ah, é a brasileira, é a que se veste muito bem, é a que a, entende? Então, tem essa coisa ainda e que, de novo, eu acho que, assim, dos dois lados, é um lado, assim, a gente vê muita gente brasileira que acaba, digamos assim, não colaborando com a reputação da comunidade imigrante. E, por outro lado, a gente vê também uma comunidade que é um pouco preconceituosa porque não tem experiência com o imigrante, né? Então, a gente vê essa coisa toda junta. Então, são duas combinações que não dão certo, né? E aí acontece realmente esse conflito. Mas, por exemplo, eu não tenho sofrido preconceito aqui por ser imigrante, né? Então, mas a minha pergunta, eu tenho duas perguntas para você, uma é meio indiscreta, mas eu tenho uma pergunta para você, o seguinte, por exemplo, porque a cultura portuguesa é bem mais conservadora do que a cultura brasileira. Sim. A tendência dos portugueses é serem mais fechados, mais rigorosos, mais conservadores, né? Sim. E a segunda é o seguinte, você é um homem gay, é mais difícil para você ser gay aí do que aqui ou simplesmente você já assumiu isso há tantos anos que não passa pela sua cabeça, não é um pensamento, não é uma coisa que você está se preocupando se a pessoa vai olhar para você assim, mas porque aqui, a minha impressão é que aqui as pessoas são extremamente reprimidas. então se eu tenho um preconceito com você porque você é gay ou porque você é negro, eu tenho que esconder aquilo, a não ser que eu seja direita extrema, nazista, gelocida, eu tenho que esconder aquilo porque senão não é apropriado demonstrar aquilo, né? Sim. Como é? Ótima pergunta, ótima pergunta e não achei que fosse indiscreta não, porque como eu iniciei a nossa conversa falando sobre mim, tem total direito de perguntar qualquer coisa. Primeiramente, uma questão assim, Portugal também tem a coisa homofóbica, enorme, né? Mas quem é, de onde vem essa homofobia? Vem de um, vem a nível de idade, das pessoas acima de 40 anos, né? Que são essas pessoas, como eu falei, antes da União Europeia, né? Então, são pessoas extremamente conservadoras e que têm essa experiência negativa com o negro ou com o homossexual ou com o imigrante, sabe? Mas a comunidade nova, hoje, por exemplo, esse curso que eu estou fazendo, eu sou o mais velho da turma, né? E em arte, obviamente, vai ter muita gente gay. Então, assim, os meninos, 18, 19, 20 anos, são livres, assim, são livres, a expressão não tem, eles não têm sofrimento, não têm opressão, eu sinto que eles são livres para isso. Mas a comunidade mais velha, realmente, só para você ter ideia, eu tentei alugar um quarto aqui em casa para um português de 60 anos e aí ele me falou, me confessou que ele é gay e só foi confessar para a esposa há dois anos atrás, ou seja, um homem que passou 58 anos negando para si mesmo tem filho quase na minha idade, entendeu? E vem dizer agora dois anos atrás de que é gay. E ele é um gay homofóbico, o que é interessante, existem muitos, né? E o que é interessante, porque, assim, por exemplo, a homofobia, ela vem do machismo, né? Então, o que é a homofobia? A homofobia é a fobia do que é feminino, entendeu? E o que é feminino? Vem inicialmente a mulher, né? Que para eles é frágil, que para eles é sujo, que para eles é inferior, entendeu? Então, onde tem homofobia tem o histórico do machismo. Então, o que eu percebo, por exemplo, existe também uma cultura muito grande machista aqui do tratamento com a mulher, né? Muito grande. É incrível como... Aí vem uma história assim, os portugueses, homens entre si, eles se tratam de uma forma igual árabe, muito afetiva, quase que homoafetiva, sabe? E, ao mesmo tempo, eles tratam as mulheres com um ar de superioridade que é natural, entendeu? Eu estou dizendo isso, como disse, as pessoas mais velhas dessa experiência, entende? Não estou falando do português como um todo, já que a gente está falando dessa questão. Então, se existe, sim, um machismo declarado aqui, sabe? E aí, por conta disso, obviamente, também tem a homofobia. E a política? Porque eu não conheço Portugal para comentar sobre politicamente, mas a Espanha eu tenho familiares e o que eu noto é que não se fala em política, quer dizer, naquelas pessoas que eu conheço, que é um grupo muito pequenininho, né? Como a gente discute política no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, que a gente discute, gosta ou não gosta do presidente, essa conversa não é muito discutida, não. E a minha impressão é que vem da ditadura, né? Vem dos anos de Franco, na Espanha, da ditadura, de que as pessoas, anos, 40 anos, sei lá quanto, que as pessoas não podiam falar. Portugal passou por isso também. Então, você nota isso, pelo menos nas pessoas mais velhas, assim, não, é como se fosse um tabu aquilo, não se pode falar. Acho que elas foram reprimidas muitos anos e não se podia discutir política, tinha que se concordar com o governo e pronto. sim, é interessante, exatamente isso que eu percebi. Assim, eu, embora goste muito de política, assim, eu sei falar um pouco da política americana, da política brasileira, com certeza, mas a política portuguesa eu ainda estou aprendendo, né? Então, os seis meses que eu tenho aqui, que eu tenho visto, é justamente isso. Você fala pouco em política, a população não fala muito, mas é um país de esquerda ao mesmo tempo. Assim, a gente morar num país, por exemplo, de direita, como é o país como é os Estados Unidos, que é mais, por exemplo, os democratas são um pouco de esquerda, mas, por exemplo, tem teóricos políticos que nunca vão dizer que os democratas são de esquerda. De modo que, quando você vê para um país realmente de esquerda, a diferença é enorme, ainda mais, inclusive, dos brasileiros que vivem aí. Você lembra o que aconteceu em 2016 a 2018 com a mídia social brasileira nos Estados Unidos. Aí eu chego aqui, por exemplo, existem, nessa cidade, que eu moro, Coimbra, existem as repúblicas estudantis que são extremamente politizadas, existe só de mulheres e que elas discutem coisas relacionadas ao machismo, sabe, a misoginia, elas vão para a rua, aí você vai ver, assim, eles são, os centros estudantis, são centros de discussão, políticas, e eles falam muito sobre a questão da xenofobia, falam sobre racismo, sobre a xenofobia, então, assim, existe no meio estudantil esse movimento de poder discutir, de poder lutar, então, você vê faixas, você vê, ai, eu amei quando eu cheguei em Lisboa, que eu vi, assim, bem grande, no centro de Lisboa, fora Bolsonaro, falei, perfeito, Lisboa, já chegou, me dão, cheguei, exatamente, então, então, tem essa coisa, a cidade, o país, né, existe, inclusive, alguns distritos, não distritos, freguesias, com uma comunidade enorme de comunistas, da gema mesmo, assim, sabe, e que estão lá todos os dias pregando, é bem interessante essa coisa cultural, e por um outro lado, olha a diferença, existe outras freguesias aqui, de viúvas, que, assim, quando elas perdem os maridos, elas se vestem de preto, e elas nunca mais podem ter qualquer tipo de relacionamento, e elas vivem juntos, 10, 20, 30, 300 mulheres, numa praça, todas ali, porque perderam os maridos, e que vivem daquela forma, muito, não é? Ao mesmo tempo, você vê, de certa forma, uma evolução política, e por um outro lado, uma tradição bem difícil, não é? Mas essas mulheres têm uma certa idade. Sim, 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 essas mulheres têm uma certa idade. Mas, mesmo assim, é bem, muito conservador, não é? Muito antigo. Muito, muito antigo, é. E, porque, por ser um país muito, muito antigo, tem algumas coisas que são tradições, não é? Sim. e aí passa de pai para filho e fica ali aquela coisa assim, a mulher perdeu o marido, chega com 20 anos de idade, ela nunca vai ter outro marido, vai se vestir de preto a vida inteira e vai ter a vida melancólica, do melancólico, do fado, não é? Foi a vontade de Deus que eu vivo nessa ansiedade. O fado é muito triste, é uma música muito triste. E linda também, não é? Linda, nossa, maravilhosa. E maravilhosa. Muito. Tem muito a ver com o português que o homem ia embora, ele ia procurar outros mares, e a mulher estava... Por isso que chegaram no Brasil. Ai, Deus, eu ia fazer uma pergunta, qual era a pergunta que eu ia fazer? Será que eu esqueci? Eu acho que aqui não tem... Toma Coimbra, talvez? O Begório de Matos. Ah, fala, fala. Isso, é. Então, essa coisa interessante... Conta essa história para a gente. Pois é, essa história é importantíssima. Quando eu estava no Brasil, que meu sonho era fazer escola de teatro, eu estudei literatura brasileira, porque eu era muito pobre no interior da Bahia, e para eu estudar teatro em Salvador, eu precisava ter algum encamo, uma forma de ganhar dinheiro. Então, eu mantei um espetáculo chamado o último poeta que eu contava a história da literatura brasileira. E aí, eu estudei todos os poetas. E o poeta que eu me apaixonei foi Gregório de Matos. O Gregório de Matos Guerra nasceu em 1636 na Bahia, família de nobre. E todo mundo sabe que os nobres, naquela época, vinham para Portugal se educar e fazer direito. Eu vinha para a escola que fica a dez minutos aqui de onde eu moro. para Coimbra, estudar em Coimbra. Para Coimbra, exatamente. E foi o que Gregório de Matos fez, e ele estudou direito aqui. Há uns vinte e poucos anos de idade, ele voltou para a Bahia e casou. Só que acontece, existe uma rua aqui, ela é chamada Rua das Putas, né? Então, assim, Gregório de Matos aprendeu tudo que não presta, digamos assim, aqui em Coimbra. A boemia, a brincadeira, aquela coisa toda, e levou para a Bahia com a inteligência que ele tinha. Então, Gregório de Matos ele era um poeta que ele acordava de manhã cedo, ia para a missa com a família, escrevia poesias religiosas lindíssimas sobre Jesus. Daí, ele tomava todas, ficava bêbado, ia para os bordéis, né? Aí voltava e fazia poesias eróticas, fazia poesias satíricas, enlouquecia, entendeu? Ao ponto que ele fez uma poesia, vai ter um palavrão, porque ele é oca do inferno, né? E ele tem uma poesia que ele diz assim, a Bahia é feita de cinco letras, B-A-H-I-A, mas, para mim, a Bahia é feita com dois F, F-O-T-A e F-O-D. E isso em 1600 e pouco, imagine. Aí ele foi expulso. O choque das pessoas. O choque, né? E quando ele disse que Jesus Cristo era gay, naquela época, então, ele foi expulso da Bahia, voltou para Coimbra, passou, acho que, uma década. Daí, ele voltou para o Brasil, só que ele não foi mais para a Bahia, ele foi para Recife e ele morreu em Recife, né? Então, existe aqui a biblioteca da escola de Coimbra, é uma das maiores e mais velhas, mais antigas daqui da Europa e lá tem uma parte muito dedicatória somente à Gregório de Matos. Então, é importante para mim, por exemplo, ter essa conexão de um poeta tão fantástico que retratou já de cara tanta coisa interessante sobre o Brasil, né? e que veio daqui, de Portugal. Então, é uma boa conexão. Eu sempre falo dele para as pessoas e para os portugueses também, porque eu acho que é um motivo de honra para a gente, né? Tem um mestre desse e que tem mais de 400 anos de vida, né? Mas, quando você foi para Coimbra, você sabia disso ou não? Então, eu acho que, conversando com você agora, eu acho que o fato de ter vindo para Coimbra, provavelmente, no meu inconsciente, deve ter essa conexão com Gregório de Matos, porque, assim, eu abri a internet e falei assim, para onde eu vou? Coimbra. Então, provavelmente, deve ter sido alguma coisa do Gregório de Matos, entende? Aí, acaba que, assim, a cidade, não sei, mas a cidade tem muito... uma coisa da minha infância, sabe? Eu sinto que é uma cidade que parece com a minha cidade do interior, porque a minha cidade do interior é uma cidade que também é estudantil, Vitória da Conquista. Eu saí de lá com 250 mil, hoje tem meio milhão de habitantes e virou uma cidade universitária. E Coimbra é exatamente isso aqui, é uma cidade universitária. Estudante do mundo inteiro, existe um projeto chamado Erasmus que vem estudantes da Europa inteira estudar aqui por conta da União Europeia. E a... Nossa, já passou o nosso horário. Eu queria falar uma coisa interessante, inclusive também, quando Portugal teve um problema, uma crise financeira enorme na época do governo de Dilma. Dilma mandou aqui para Portugal, principalmente para Coimbra, 5 mil estudantes através de Ciências Sem Fronteiras. E isso deu um up na economia portuguesa que imagine você, o governo brasileiro pagar conta da universidade, matrícula toda a mensalidade de estudantes e mais curso de vida, porque eles tinham uma bolsa aqui. Então, isso deu uma ajuda muito grande. Acho que são aspectos positivos e que ajudou muito na diplomacia entre os dois países. o Ciências Sem Fronteiras era um projeto maravilhoso. Projeto maravilhoso. E o pessoal vinha estudar e voltava para o Brasil para aplicar lá. Aqui, acho que tem um... Vamos ver se tem um... acho que tem um comentário que é para a gente começar a... começar a... Finalizar. A finalizar. A Simônia está dizendo que se for o homem perder a mulher, não pode casar de novo também, não? Está querendo muito, Simônia. O homem pode ter um arém. Ninguém fala nada. Estou certa? Certíssimo. O homem português, viúvo, se veste de preto o resto da vida e fica lá choramingando a morte da mulher? Não. Uma ou outra. Não tem um mês e ele está casado outra vez. Rogério está dizendo que não é questão de não poder casar de novo, Simônia. É questão de escolha, opção. Sim, acho que essas mulheres é uma questão histórica. Elas são educadas assim. Sim. É assim que se espera que elas reajam se elas ficarem viúvas. Sim, sim. Para a gente é difícil a gente entender isso porque, imagina, a gente não... Qual é o país que mata, que queima a viúva junto com o corpo do marido? Era Paquistão? Sério? Não sabia que tinha isso. Sério? Uau. Queimava viva. Aham. Botava lá no féretro, no velório e queimava viva. Porque não podia continuar vivendo porque o marido tinha morrido. Família está dizendo Adriana Calcanhoto está dando aula aí, né? Adriana Calcanhoto está em Coimbra, sabe dizer? Então, ela deu aula aqui por um tempo e já foi embora, né? Porque, assim, vários... Teve agora esse outro também famoso brasileiro que fez até, inclusive, um documentário na Netflix. Esqueci o nome dele agora. Ele teve aqui também. Deu aula na universidade. Pagni Amor é novo? Pagni Amor? É negro esse. Ele é negro, mas esqueci agora o nome dele. Mas, enfim, me perdi. Mas, enfim, a universidade traz muitas pessoas, personalidades para cá. e para dar aula e a Adriana foi uma delas. Mas, agora, atualmente, não está por aqui. Ela vem aqui em Boston em setembro. Adriana? Maravilha. Ela vai fazer um programa em Harvard que eu não acho que é de semestre, não. Mas, ela vem. O Roger está vendo, o Wilson Gouveia, excelente entrevista. A Cristina está dizendo você tinha algum contato com a nossa comunidade portuguesa daqui de Massachusetts? temos muitos acadêmicos da UMES aqui e aí. A Simônia está dizendo tudo sobra para a mulher, não é? Com certeza, minha querida. A Cristina está dizendo sati era uma prática na Índia. Sati é o quê, Cristina? Não sei. Sati é essa questão. Ah, era na Índia que queimava as mulheres. Costume hindu. A viúva se queimava junto com o corpo do marido. É isso. Eu vi um filme uma vez e eu não consegui terminar, porque na hora que eles acendem a fogueira, eu desliguei o filme, porque eu não consigo ver. Sim. Então, Rob, se as pessoas estão adorando a conversa, a gente vai ter que fazer o capítulo 2? Sim. Algum dia a gente vai fazer o capítulo 2? mas para a gente encerrar, o que você não falou que faltou falar? E assim, como é que você está vivendo aqui? Porque quando a gente chega a ser um lugar totalmente diferente, quer dizer, Portugal tem a língua, a gente conhece muitos portugueses do Brasil, conviveu muito com português no Brasil e tal, não é a mesma coisa de você desembarcar nos Estados Unidos, que é língua e cultura totalmente diferente, não é? Sim. Claro, eu acho que a cultura portuguesa é diferente da nossa, mas tem muitas coisas em comum, tem a comida e tal. Enfim, mas você vive cada dia assim, você planeja o seu dia, você tem um plano para os próximos meses ou para os próximos anos ou você está play em Bahia, como dizem os americanos? Vou ver o que vai dar. Sim. Então, a minha experiência nos Estados Unidos me fez pensar a longo prazo, e por conta de pensar a longo prazo, eu me tornei bem mais forte. Então, por exemplo, a nível financeiro, eu me planejei, por exemplo, ter dinheiro para pagar todas as minhas contas em dois anos, que era o tempo que eu teria, por exemplo, para eu criar raízes aqui, inclusive financeiras. Então, estou tranquilo a respeito disso, por exemplo. Outra coisa, por exemplo, a nível, imigratório. Eu tenho um curso acontecendo, que são de três anos, então, durante os três anos, pelo menos, eu estou também com o meu visto. Durante esses três anos, eu vou fazer milhares de coisas e que eu vou poder ficar mais dois, que são cinco anos, que vai me dar a minha cidadania europeia. Entende? Então, assim, eu estou dentro desse sonho, que é estar os três anos, e o curso está me fazendo muito bem, porque, imagine, eu passava o meu tempo que estou trabalhando em coisas aí dos Estados Unidos. Aqui, eu tenho aula de corpo, aula de dança, aula de voz. Eu tenho, sabe, assim, então, assim, eu voltei a sentir o meu corpo e a ficar bem mais criativo. Estou pela primeira vez abrindo um negócio e que, para mim, assim, é muito importante, sabe? Então, eu estou com a alma nova, mais jovem. tem o meu parceiro que está vindo para cá daqui dois, três meses, que a gente vai se casar e que é uma outra história também. Vou viver também uma vida mais de casado também. Então, assim, eu estou super feliz. Sabe que estão acontecendo essas coisas agora e, obviamente, fica sempre a saudade, a recordação, o amor gigantesco que eu tenho aí a Boston. Não vou deixar de ter nunca, mas estou bem tranquilo e esperançoso que muita coisa nova está por vir e por ser conquistada. Então, Portugal aceita o casamento gay? Reconhece? Aceita, sim, reconhece. Que coisa, que bom, que maravilha. E, politicamente, vocês estão bem melhor do que o Brasil, não é? Sim, mas a gente sabe também que vem coisa boa também para o Brasil e aí eu volto para visitar os amigos de lá também. Pois é, você vai poder ir no Brasil em breve? Vou, vou. Quer dizer, você pode, pergunta boba, você pode entrar no Brasil a hora que você quiser, você pode planejar ir lá a hora que você quiser, né? Sim. Aqui, você disse que seu namorado é americano, foi isso? É americano, é. Olha que interessante, eu precisei de um americano me dar coragem para sair do país dele, é muito louco, né? Mas aí ele pode regularizar a sua situação aqui, não? Sim, sim, pode. Mas olha que interessante, por exemplo, a gente falou sobre isso, eu nunca pedi isso a ele, ele saiu do país e a gente nos casou, por conta da minha honestidade, assim, a questão imigratória é uma questão minha, não é uma questão do outro, sabe? Tem muita gente que fala, tem gente que tem três meses de relacionamento e acha que a pessoa tem a obrigação de casar, ninguém tem a obrigação de resolver o seu problema imigratório, a não ser você mesmo. Então, agora, por exemplo, eu estou casando com ele por uma questão que não tem a ver com a imigração, mas que se por acaso se acontecer também de eu conseguir a documentação e voltar e ir para uma coisa ou outra, é por uma coisa verdadeira, não por uma coisa forçada, entende? Eu sei, eu entendo e tenho um maior respeito por essa sua atitude. Vamos lá, últimos comentários, a Estela está dizendo nada como fugir do capitalismo para aflorar, verdade? A Rogério dizendo espero o capítulo 2, gostei, quero saber mais das suas experiências. E a Miriam disse volte sempre, muita axé na sua nova jornada, verdade? Muito obrigado. Robson, a você, axé, até a próxima e ficamos em contato, tá? Ficamos em contato, muitíssimo obrigado, um abração. obrigada a você e aí que madrugada maravilhosa, beijão. Tchau. Muito legal.